Galera, estamos aqui no segundo vídeo de Need for Speed World 2024, tá ligado? E mano, eu tava jogando com o meu GTO, juntei uma grana aqui, tamo com 173 mil e eu vou vender ele, infelizmente. Por quê? Porque eu tava dando uma olhada pra tunar aqui os carros e é um pouco caro pra eu deixar ele bom de curva. Ele tá muito ruim de curva, eu bati um monte de vez, eu e o Kel fizemos um racha, né Kel? E tava meio prejudicado a saúde aí, da beleza. Felizmente irei vender meu GTO, vou vender por quanto? Deixa eu ver, por 75 mil. É só isso! Eu vou vender pra comprar um carro mais mais, tá ligado? É impossível vender o carro, vamos novamente mais tarde, puta de sacanagem. Se lascou, doiguinho! Você deve ter que ter outro, né, pra vender esse. Ah, eu tenho que ter outro? Caceta, diabos. Provavelmente. Caceta, diabos, agora deu ruim mesmo, agora eu vi. Vamos lá, comprar um carro, deixa eu ver qual é o carro. Mano, eu vi um carro aqui e eu tô muito afim de ter, é esse aqui, ó. Ó, nininho, nininho! No, mano, sério, velho, tem esse um carro que me agradou, mano. Vai ser verde? Oh, eu tinha um verde, né? Nossa, esse aqui, ó, 125 mil. Ui! Acho que eu vou comprar um 1, mano, não tô botando fé não, velho. Quanto que é isso? 125? Vou comprar um 1 no 1.6R, velho. Ó, de pizza. Nossa, 430 mil, nossa, são de pizza cara, hein? Ó, esse com body kit, que doideira! 98 mil, tá na... Ah, não, só dá pra alugar. Caceta, abre no level 16. Nossa, ele é lindo! Mano, eu vou comprar uma edição melhor. Uma edição melhorzinha. Ó, 376 de curva, 273, 351 de aceleração. Ó, esses outros também são. Ó, que o original, esse aqui de 100 mil, ele não vale nada. Esse aqui já vem um pouquinho mais tunado, ó. Já vem um tiquinho mais tunado. Esse aqui, vem um tiquinho mais tunado. Será que eu consigo trocar a cor dele depois? Consigo, né? Com quase certeza. Mano, vou comprar um 1. Comprei. Ha! Comprei o 1, Berg. Comprei o 1. Bacana. Deixa eu ver se eu consigo vender o outro. Eu quero vender o pontinho aqui, o GTL. Isso. Faltou a escada. Faltou a escada. Vendi, tô de 1, mano. Ha! Tô de 1. Beleza. Vamos lá. Faltou ali a escada. É... O que é isso aqui? Ah! Aqui mostra os turbo, mostra as paradas, tudo. Mano, eu tô de cara. Comprei o 1, olha, velho. Comprei o 1? Comprei, aí, ó. Ah, não, eu vou comprar um também. Vai comprar um também? Vou comprar um também. Você tá doido. Na hora que eu vi o 1, eu pirei. Falei, caceta. Vamos dar uma tunada aqui, que eu tenho dinheiro. Não sou pobre, você acha que eu tô liso, velho? Eu gosto de pobre. Oi, amigo. Tá achando que eu tô liso, é? Tô nada. Ó, primeiro loja de vinil que eu vou tirar esses trem dele. Tá, não quero mexer com vinil ainda não. Você é maluco, é? Ha! Toma, ali. Aí! Ha! O que é que eu vou fazer aqui? Fiat, deixa eu ver se tem alguma coisa da Fiat. Não tem. Eu queria botar, tipo, 1.6R aqui atrás, tá ligado? A tampa preta. A tampa preta. O adesivo da Vivo. O adesivo da Vivo, é. O adesivo da Vivo é interessante, hein? Olha, eu tinha que botar verdinho, hein? Pra lembrar o Helios Tempo. O meu era um verde assim, mano, ó. Eu vou deixar o meu branquinho, por enquanto. Comprei o Uno, mano. Tacar a escada nele e ver o que é que dá. Oficina de habilidade, oficina de desempenho. A primeira coisa que eu não vou mexer é desempenho do bicho. 2% a mais. Motor esportivo, velho. Preparado. Motor personalizado. Motor de Elite. Ah, tacar-lhe o motor de Elite. Beleza. Indução forçada, que no caso é o turbo. Tem biturbo de 4 milhão, mano. A porra menor! Calmou, mãe. Calmou. Tacar-lhe aqui, ó. Indução personalizada. Toma, mano. O que mais? Transmissão. Transmissão preparada também. Vermelhinha. Isso. Atenção. Atenção preparada. Atenção preparada. Vai dar-lhe mais 9%. Mano. O carro tá ficando bom, hein? Freio. Muito importante. Freio é muito importante. Acho que eu não vou ter dia com isso tudo, não, mano. Agora o pneu. Mas ele ficou, foi mais baixo. Vou deixar ele do jeito que tá, mano. Ele ficou, foi mais baixo. Ah, não. Porque tá com o motor preparado já, mano. Eu comprei ele com o motor preparado. Não tinha visto. Vamos dar um rolê. Vamos dar um rolê. Ó o unão, hein? Tá quebrado. Cacete. Ele é espertinho, tá? Nossa, mano. Eu tava com o carro muito ruim, mano. Olha isso aqui. Que isso? Bora o racha. Bora o racha aqui, ó. Quem que vai no racha? Bora o que que vai no racha? Ah, com aquele Civic Manco eu não vou, não. Que isso? Pra próxima. Pensa um trem como é que tá indo, mano. Esse carro tá estressadinho. Tá bonitinho, mano. Ui. Ui. Como é que tá curva? Tem atração dianteira, né, velho? Beleza. Já vamos testar. O que é que é testar. Bora. Uma partida e um jogador. Os meninos dos prós. Tá todo mundo jogando. Tá todo mundo, como é que fala, instalando aí, velho. Então, vou aguardar a galera instalar. Tá fazendo uns rachas. Brincadeira, mano. A galera, como é que tá aqui? Mano, ele faz curva demais, velho. Ui. Ó. Fui embora, filho. Fui embora. Mano, eu tava perdendo demais. Fui, filhoso. Bora. Faltou a escada. 200KM por hora. Vai pra pato pôr na escada. Vai demorar, velho. Nossa, eu quero o fio body kit. As paradas que tem que fazer nele. Deve ter coisa demais, mano. Mano, esse carro vai expulho demais, velho. E a galera tá mandando poderzinho. Tá mandando esse filho. Olha o ódio de 4KM. Bora. Mano, é difícil jogar um jogo. Não sei se é porque eu tô no teclado. Mas... Esse carro tá muito na expectativa. Fica catando 4KM, né, mano? 4KM é muito importante. Dá o trapaceio. Um Lotus Elise de Uno, rapaz. Respeita. No... Ó o caminhão. Bateu no caminhão. Ganhei, pi. Ganhei, pai. Ô, Uno, hein. Primeira vitória. Primeira vitória com o quê? Um Uno. 1.6R. Deixa eu ver quanto eu vou ganhar. É a primeira vitória, hein. Capricha. Capricha. Nossa, eu ganhei só isso, ó. Ah, não. Ganhei, cês viu. Tá bom. É uma cartinha. Ó, ganhei um para o outro. Mano. Cadê tu, Rokadi? Já chegou, Rokadi? Vou ler. O Oliver. O Oliver. Oi, tu viu? Oi. Pensa no que tá gostosinho, mano. Tô vendo. Quer encontrar o seu Dodge Charger pra testar? Pra testar? Bora. Bora? Cadê tu? Bora. Eu vou entrar aqui. Vamos lá. Enquanto ele vem, Então vamos ver o que que tem de personalização estética. Loja de peça. Primeira coisa que eu vou tacar ali aqui é o quê? Ah, ele tem uma agulhinha diferente ali, mano. Rok. Como virou um sapo boi. Deixa eu ver o outro. Caramba, mano. Nossa, esse aqui tá a cara do 1.6L, cara. Jogo outro. É. Esse aqui tá mais a minha cara. Agora a rodinha. Hum. Agora a rodinha eu vou mudar. Nossa. Se liga como é que o bicho ficou. Não, pera aí que eu vou dar uma rebaixada. Vou dar aquela rebaixada que tá de... Aí, sô. Espinha pra tu ver. Hã? Vai me dizer que não tá bonitão. Não. Caceta. Deu uma tunada no bicho aqui que ficou lindo. Vai ser isso mesmo. Remover efeitos especiais. Ah, tem um bagulho de remover os efeitos especiais. Cadê a placa? Quando a pessoa joga o poder contra você, você consegue tirar isso? Eu acho que sim. Ó, dá pra botar uma placa. Sacar ali a plaquinha. Vou deixar ali com a plaquinha. Comprar. Aí, como é que ficou? Toma, meu uno. Faltou a escada, hein? É, tampa traseira. Aí, cadê? Tampa traseira. Não, pô. Que era a tampa. Mentira que vai dar o pôr tampa preta. Eu acho que vai. Nossa, dá pra trocar até os paraxop, filhão. Ó. Ah, moleque. Nossa. Eu nem queria. Ó. Aí. Vai me dizer que não ficou nice. Agora tá brasileiro. Agora tá BR, não tá? Dá. Dá. Dá pra trocar. Ó. Aí já banou o rolê. Já banou, já banou, já banou mais. Calmou. É esse aqui não. Eu quero dar a tampa. Eu quero dar a tampa. Não, a rodinha tá bonita. Deixa eu ver aqui. Não, dá a porta também não. Mano, vai ser assim que vai ficar o bicho. Tá como meu uno, rapá? Receba oficina de habilidade. Dá pra colocar habilidade nele, né? Ah, dá. Super tiro. Nitro estendido. Tem que ter a metade da direção de nitro, duração, aumentadinha da corrida. Ah, é? Ah, dá pra supor não, é. Não, eu quero é andar com o bicho. Daqui a pouco eu mexo mais. Toma ali meu rio pra cara adentro, pai. Bora. Vou ter que fazer o story, velho. Não perca hoje. A uma hora. O que é isso que eu fiz aqui, gente? Ó, meu Deus do céu. Eu vou perder. Vou perder porque eu tô tentando fazer o story. Se você não me segue no Instagram, já sabe. Vá lá no Instagram também, velho. É. Ó. Que é isso? Qual é a do Silva? Bora. Quer ver esse vídeo hoje, mano? Oito horas da noite? Não perca. Não perca. Ó. Respeita. Ou não. Faltou escada. Mas tá 200 caindo por hora. Ai, que coração. Ó. Ah, de ladinho. Toma. Tomou-lhe um cabote. Que isso? Parou eu ainda. Tomou-lhe um cabote. Toma. Nem sei o que eu tô fazendo aqui, mano. Depois eu tenho que ler esses poderzinhos, tá ligado? Essas magias, mano. Mas esse mundo tá muito espertinho. Tá muito. Muito espertinho. Será que tem caravan, mano? Agora eu quero ver se tem caravan. É, pessoal? Tem uma caravan? Eu vou ter que tacar o motor melhor, mano. Eu vou ter que tacar o motor melhor, sério. O bicho não tá aí, não. Tá valendo, rapaziada. Ou! O que vocês estão achando, mano? Estão curtindo? Segue nós lá no Instagram. Eu vou fazer mais vídeos. Apaixonei. Vamos juntar um dinheiro aqui. 124 mil eu tenho. Eu quero deixar esse Uno cabuloso. Pra ganhar umas corridas online aqui. E esperar a galera dos pró. Lembrando que o Oliver também tá postando, né, Oliver? Vai tá postando. É isso aí. É isso aí. Vai lá no canal do Oliver. Que tá aqui embaixo na descrição. Valeu!